O significativo aumento de vazamento de dados nos últimos anos e perdas financeiras por ataques cibernéticos fez com que governos, empresas e sociedade em criar mecanismos para evitar a invasão de privacidade. Por isso foi aprovada em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, e tem por objetivo normatizar regras para o uso, coleta, armazenamento e compartilhamento de dados dos usuários por empresas públicas e privadas. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que entrou em vigor no ano passado e ela previu que as autuações, ou seja, a multa, começaria a partir de agosto desse ano. Isso por meio da EMB, né, Agência Fiscalizadora. Mas muita gente tem informado, né, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nada mais é uma lei que tem dois destinatários à lei. Pessoas físicas, titulares de dados, que a partir de agora elas têm direito à proteção dos seus dados pessoais. E as empresas ou pessoas físicas que prestam serviços econômicos, que têm a obrigação de zelar pelos dados pessoais que eles tratam, que eles coletam, que eles arquivam, que eles armazenam, né? E a partir de agora, sempre vem a pergunta, né, eu não posso fazer mais nada, eu não posso mais tratar dados pessoais, o que eu vou fazer com a minha empresa, né? O empresário sempre se pergunta a respeito disso. Não, isso não muda. Você vai poder continuar tratando os dados pessoais dos seus clientes, dos seus parceiros, dos seus fornecedores, dos seus funcionários. Só que agora, como critério, agora existem regras para isso. E a lei nada mais é do que isso. Estabelecer regras de governança, obrigação de governança, de cultura, de segurança da informação, para que as empresas respeitem os titulares de dados pessoais. Todas as empresas, independente do porte, deverão atender às exigências impostas pela lei. Uma pizzaria pode ser autuada, nós temos casos na Europa de restaurantes que foram autuados na Estanha, por exemplo, porque me compriam titulares de dados e mensagens de WhatsApp para fazer promoção no restaurante, sem cumprir os critérios da lei. Ah, Ricardo, eu não posso fazer mais isso? Pode, mas tem critérios para fazer isso. Até, para uma multinacional também, a lei é democrática na punição e na exigência. Então, o que nós fizemos? Quando nós percebemos que a implementação e a gestão da LGTB seria muito cara, e nós vivemos uma realidade de Brasil, não é uma realidade de Brasil, nós resolvemos desenvolver uma ferramenta, uma plataforma, criar algo muito criativo, para que se tornasse acessível para todo mundo. E algo que isso é muito importante, o mesmo tratamento que uma multinacional no setor automotivo tem do DIP e O MET, uma pizzaria tem. Ou seja, uma pizzaria consegue ter um nível de governança igual a uma multinacional de automotivo. Todo segmento vai ter que sofrer essa adequação. E explicando um pouquinho mais, o que seriam esses dados? É tudo que a gente, no momento que você vai fazer inscrição ou um cadastro de qualquer coisa, num site ou uma compra, ou até mesmo preencher cuponzinho de supermercado, de promoção, tudo isso é um dado, é um dado pessoal. E tudo isso vai ter que ser tratado pelas empresas. Então, assim, vai ter uma mudança muito grande no comportamento das empresas mesmo, isso vai ser uma coisa que, a curto prazo, inclusive, porque as empresas vão começar a receber multas e sanções a partir de agosto, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, agora de 2021. E, então, assim, vai mudar a maneira que o cliente vai enxergar a empresa e como a empresa vai lidar com os seus clientes também, Rogério. A Life Empresas, visando dar o maior respaldo aos seus clientes, firmou uma parceria com a Immunese System, empresa de software focada em ajudar organizações em todo o processo de conformidade à LGPD por meio da tecnologia e de plataforma digital própria. A Life firmou uma parceria com a Immunese, que é uma startup que criou uma plataforma chamada Deep Onet. Essa plataforma, ela faz toda a gestão dos dados online, inclusive o papel do DPO, que seria esse funcionário. Então, nessa plataforma, a empresa, uma empresa menor, obviamente, uma grande, já precisaria desse funcionário, além da plataforma, ela consegue suprir essa necessidade. E o bacana dela é que, para a empresa, ela diminui custo e otimiza tempo. Então, assim, eu acho que é uma excelente solução, principalmente nesse começo, que a gente está todo mundo sem saber muito bem como que vai ser a LGPD, como que vai ser isso na prática, na verdade, quando começarem essas multas. É uma coisa muito nova para todo mundo. E a Life, além de ser uma parceira da Immunese, ela também é uma cliente. A gente contratou esse serviço, a gente usa essa plataforma. Então, eu acho que é um caminho para as empresas, nesse momento, assim, é uma solução que também não impede que a empresa contrate uma consultoria, tal, porque a plataforma, ela não é consultoria, ela faz a gestão dos dados. Ela trata esses dados. Então, eu acho que é uma vantagem para a empresa, e falando agora como cliente, não como parceira. E a gente, nós, a Life, a gente está comercializando essa plataforma. Nós estamos comercializando isso em parceria mesmo com a Immunese, a plataforma chama de P.O. Net. A Immunese, a empresa que eu associo, que eu dirijo, ela possui, dentro dos seus produtos, né, de proteção e privacidade de dados, nós criamos uma plataforma, a plataforma GPO Net, inclusive você encontra a respeito dela na internet, que é uma plataforma de gestão, de implementação e de gestão de programas de proteção e privacidade de dados. Nada mais é do que uma plataforma web, SaaS, que 100% digital, que facilita a implementação dos requisitos e das regras da lei geral de proteção de dados dentro da empresa, como também a gestão disso. Mas a plataforma não faz só isso. A plataforma, além disso, ela presta o serviço de DPO SaaS, ou DPO as a service. Algumas empresas precisam e outras empresas não precisam ter o DPO, SaaS, e a maioria delas precisa, por óculos. E por meio da plataforma, você consegue as seguintes vantagens, né, você consegue diminuir custos, porque é uma plataforma SaaS, você consegue maior a publicidade, porque nós atendemos muitos clientes, e nós sabemos quais são as dores dos clientes, com relação à proteção e privacidade de dados, no seu negócio específico. E nós também importamos prazos, principalmente agora, que a lei não tem vigor em agosto, e os prazos estão se exalorindo. Quais são as vantagens para as empresas, no caso do DPO Net? Rogério, a plataforma de Pionet, ela possibilita vantagens, não só para as empresas, mas também para aquelas pessoas que prestam consultoria em LGTB. Então, eu vou explicar primeiro para as empresas, e depois para as pessoas que prestam consultoria em LGTB. Para as empresas, por óbvio, que o custo é muito reduzido. Hoje se fala em implementação e não em gestão da Lei Geral de Proteção de Dados a partir de 25, 30 mil reais. E a plataforma da SaaS é muito mais barata do que isso. No site tem os seus preços. E ela também, como eu disse, ela entrega um grau de assertividade, de acolicidade muito grande, porque ela conhece daquele negócio econômico. E, além disso, ela tem muito tempo. Essa é uma realidade, porque ela automatiza muitos processos. Fora isso, a plataforma também dá treinamentos aos funcionários e aos colaboradores, que é uma das exigências da lei. Ou seja, dentro da plataforma, você tem uma série de treinamentos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, destinados à diretoria da empresa, aos colaboradores da empresa, ou aos líderes de implementação, aos líderes superiais da empresa, aqueles funcionários específicos e estratégicos em cada setor da organização, que tem um treinamento mais específico e que é uma responsabilidade maior. Além disso, a plataforma também entrega minutas, modelos, de contratos, de cláusulas, relacionadas exclusivamente à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma plataforma muito completa, muito robusta, a um preço acessível. E a gente brinca, né? O DPO Net hoje, ele está instalado desde uma pequena pizzaria, que é a nossa cliente, até uma indústria automotiva multinacional. Nós temos também transportadoras, as maiores transportadoras do Brasil. Então, a plataforma tem essa capacidade. Ela é acessível a todos, né? O nosso lema é democratizar a LGTB, o acesso à Lei Geral de Proteção de Dados, que não pode ser algo exclusivo das grandes empresas, mas acessível a todos. Com relação aos parceiros, qual é a grande vantagem dela, galera? Os parceiros, hoje, quando você fala de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, quem presta esses serviços, né? Ele tem uma dor. Qual é a dor? Precisa de material humano, de braço, para conseguir fazer a implementação. Não ganha escala, não ganha tempo. Isso se transforma, a sua consultoria, numa consultoria cara, porque demanda muito hora a homem, e, além disso, uma consultoria demorada. Para quem paga, é caro. Para quem recebe, também não é bom. Porque, na verdade, está remunerando hora a homem, não tem lucro no antigo. Então, isso é muito ruim. E a plataforma se torna uma trilha, ou seja, para essa implementação, deixando para o construtor aquilo que ele realmente é capaz de fazer. Para o advogado, por um acaso, dar a consultoria de contratos, porque o resto da plataforma fez para ele, e ele vai dar a consultoria dele dos contratos, os treinamentos jurídicos, ou, então, para uma empresa de segurança da informação, que ela fica ali só tocando aquilo que ela sabe fazer, que é a segurança da informação, ou para uma empresa de governança e cultura, ou seja, uma empresa especializada em consultoria de processos, aplicar aquilo. Ou seja, não se perde tempo com uma trilha, e se pega a trilha no final, e, com isso, você vai ser remunerado exclusivamente daquilo que você sabe fazer, e vai acabar sozando, por óbvio, é uma rentabilidade muito maior. E por isso que nós temos programas de parceria, como por exemplo nós temos com a Life. Ou seja, são programas de parcerias que nós firmamos tanto com consultorias, com escritórios de advocacia, como a Life, para oferecer para os clientes dela, para que haja uma capilaridade de atendimento do Dio Net às empresas. De acordo com Juliana Calemã, a Life Empresas é um setor integrante da Life Telecom e atua à frente dos negócios corporativos como serviços para empresas dos mais diversos portes e segmentos e também condomínios. A Life Empresa nada mais é que é uma extensão da Life, é a Life também, só que a Life Empresa a gente trabalha com vendas corporativas, então são vendas B2B, a gente trabalha vende de empresa para a empresa, então a Life, em vez de vender da empresa para a pessoa física, a gente vende de empresa para a pessoa jurídica, então são os contratos corporativos. Tá certo, Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua atenção e deixar aqui então o nosso canal aberto para quem, as empresas que estiverem interesse e estão contratando a Dio Net, o que elas devem fazer? Bom, Rogério, basta a pessoa interessada entrar em contato conosco por meio da página web www.dipionet.com.br lá na página ela vai poder selecionar qual é o ramo de negócio dela, se ela não encontra aí por meio do ramo de negócio dela ela vai poder entrar em contato conosco, ou, inclusive, já tem os preços e os pacotes que ela pode contratar, e se por meio for ela não encontrar o ramo de negócio dela, vai bastar ela também por meio do dipionet.com.br entrar em contato conosco, o nosso departamento comercial vai entrar em contato com ela e fazer uma venda, inclusive, uma venda consultiva se precisar, ou procurar a live, a live, os clientes da live têm condições especiais, então, se você, pessoa jurídica é cliente da live, procure a live, vocês terão condições especiais, e também, é muito importante dizer, que os parceiros que querem entrar em contato conosco, prestadores de serviço que atuvem na área de proteção e privacidade de dados, seja no âmbito jurídico, no âmbito de segurança da informação, ou no governo da agricultura, nós estamos abertos a parcerias, nós temos uma política de parcerias muito legal. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Grupo PPA. Novos tempos para um novo mundo. Leve. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontro. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Maria. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo Futuros. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do lado. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. C&M Seguros. Seguro. Só com o corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marina. Pirute Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Grupo Paradigma. Personal Coaching. A sua saúde em primeiro lugar. Estelha. Máquinas e acessórios para costura. Sunline. Para você ficar online. Uberley Rocha Contábil. Mediabiz. O seu negócio na internet. Trendbikes Maria. Tecno Plus. É mais. É plus. Onde você estiver. Impacta. Tradição na transformação de pessoas e empresas. Corte cabelo no seu salim e sua satisfação será sem fim. Life Empresas. Consula a empresa sempre. Centro Automotivo Porto Seguro. Corte cabelo no seu salim